A música como importante ferramenta de inclusão social, assim são as apresentações artísticas do Música Eficiente, evento para celebrar o mês de conscientização do autismo, espaço certo para talentos como o de Thalita, que está no projeto desde sua fundação e é no teclado, que ela mostra todo o seu potencial. A Thalita sempre teve essa tendência para a música, e ela, no projeto, para ela, isso aqui é tipo assim, é evolução para ela, é uma coisa muito boa, ela se interage com todo mundo aqui, aqui é uma família para ela, e ela tem um dom muito para tocar o teclado, ela aprende as notas musicais, se vocês fossem ver ela tocar, vocês vão ver que ela sabe fazer as notas direitinho, ela sabe tocar, ela faz questão, ela quer aparecer, ela se apresenta no lugar, ela não tem vergonha de público, de cantar, você pode errar, mas ela não tem vergonha, e o projeto para ela é uma coisa muito boa na vida dela. Eu gosto muito de tocar, Roberto Carlos, Diana e outras também, mas vou aprender outras, vou aprender outras músicas também no teclado, porque tem um professor Carlos André que vai me ensinar, gosto muito de professor também, professor Gilberto, professor Junho, professor Carlos André e todos os professores aqui, todos os professores do projeto. Você sente que a cada dia você aprende mais? Sim. E além das apresentações musicais, ocorreu ainda a entrega do troféu Amigo do Música Eficiente ao presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Franzé Silva, em homenagem ao apoio dedicado ao projeto e à causa dos autistas. O parlamentar visitou ainda as instalações e falou sobre a importância do Música Eficiente. Hoje nós temos a grande preocupação de dar sustentabilidade a um programa como esse, que atende a diversas famílias na área do autismo, na área da paralisia cerebral, que precisa de recursos de custeio. Acabei de marcar aqui uma articulação com os bancos federais. Quero ver se eu trago para dentro do Música Eficiente os patrocínios da Caixa Econômica, os patrocínios do Banco do Brasil, o patrocínio do BNB. Enfim, nós precisamos buscar recursos para que a gente possa atender as famílias, as famílias mais carentes, que precisam de um programa como esse, para poder ver a evolução dos seus filhos que têm a deficiência intelectual e busquem o apoio que às vezes o Estado e a Prefeitura não chegam a atender. Hoje nós atendemos 280 crianças com diversos tipos de deficiência, crianças que chegaram em estados, assim, digamos, com muitas dificuldades e foram reabilitadas através da musicoterapia e hoje estão dentro de um ensino com total autonomia, crianças que tinham dificuldades em socialização, não iam nem shopping, não andavam de bicicleta, tomavam três tipos de medicamentos e foram reabilitadas hoje. O Transé é um padrinho nosso aqui do Música Eficiente, né? E muito antes dessa reforma, ele já tinha vindo ao projeto Música Eficiente, ele se sensibilizou muito com essa causa porque é um dos parlamentares que realmente levanta a bandeira da pessoa com deficiência e por as suas ações que ele já tem feito e vários benefícios de recursos que ele tem destinado a muitas instituições para levar benefícios para pessoas com deficiência. Então, nós estamos muito felizes em poder entregar o nosso troféu de amigos do projeto Música Eficiente para um parlamentar, para um presidente de uma assembleia que vem fazendo a diferença numa nova gestão. Com 10 anos, o Música Eficiente atua tanto na capital quanto no interior do Estado, beneficiando cerca de 800 famílias. O espaço tem musicoterapia, salas de aulas e também uma brinquedoteca que possui ainda uma equipe multidisciplinar. O Música Eficiente hoje é uma ferramenta importantíssima dentro da vida das famílias porque nós não trabalhamos só com as crianças. A peça principal é trabalhar a família. Então, quem ganha também são a família com esses atendimentos. Uma equipe de 22 profissionais, dentre eles, músico-terapeutas, assistente social, psicólogo e professores especialistas no ensino em música. Lembrando que nós somos o primeiro centro de música eficiente do Estado do Piauí e o primeiro do Brasil. Nós, enquanto pai de autista, enquanto uma pessoa do poder público legislativo, precisamos nos envolver com esse tipo de atividade porque são coisas que levam benefício, especialmente aos que mais necessitam. Antony é o mais novo aluno da instituição e chega com a expectativa de seguir em constante evolução. Ele foi para o CI e elas disseram para a gente procurar uma terapia para ele, mas seria melhor música ou natação, mas ele tem problema de renite alérgica, a gente prefere a natação, a natação não, a música. E ele já canta, ele é bem inteligente. Tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. A bebeia pode dar o teu coração e deixe a luz do céu entrar. Tá feliz? Sim!